E aí, você aguentou, hein? Chegou no final. Eu espero que você tenha gostado, mas não é só gostar, não. O que eu falo para os meus alunos que me acompanham é o seguinte, coloque em prática e lê isso aqui. Não interiorizar essas informações, não começar a colocar em prática essa forma de comunicação verbal, não verbal, as fraseologias, o entendimento desse relacionamento para o processo de prestação de serviço de forma correta, de forma ética e de forma eficaz para que você fidelize o seu cliente, não vai adiantar você ter lido se não colocar em prática. Então, eu espero que você tenha gostado. Eu fico sempre à disposição pelos meus contatos, pelos comentários aqui no vídeo mesmo e dê dicas para novas sugestões que eu possa desenvolver até mesmo para uma segunda edição que eu possa complementar algumas coisas relacionadas a esse dia a dia do consultório de odontopediatria. E não se esqueça, use o seu escritório. Muito obrigado e até a próxima.